Fala aí pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo e eu também voltei ao Twitter. Eu comecei a usar o Twitter há anos atrás, em 2014, mas eu nunca entendi muito bem qual que era a ideia do Twitter. Então, tipo, eu não dei muita bola, mas enfim, eu resolvi dar uma outra chance para ele essa semana e eu voltei a estar usando e agora que eu entendi mais ou menos qual que é a sacada do Twitter. Por exemplo, o Instagram é um lugar onde você coloca fotos legais para quem ama fotografia e é fotógrafo como eu, você posta a tua arte fotográfica por lá e o Twitter é um lugar onde você pode estar, tipo, acompanhando política, economia e xingando a galera e, enfim, expressando mais a sua opinião de maneira mais livre, né? Porque no Instagram eu não gosto de ficar falando de política, etc, essas coisas chatas, mas, enfim, agora eu entendi que o Twitter é uma ferramenta muito boa para isso, para estar se expressando. E eu vou estar deixando o meu Twitter aqui embaixo para quem se interessar em estar me acompanhando, me seguindo, enfim. Uma coisa que eu reparei ao voltar a usar o Twitter, apareceu um perfis, assim, de sugestões, daí apareceu políticos e jornalistas e acredito que seja a maioria das pessoas que estejam utilizando aquela plataforma. Então as notícias, elas circulam primeiro por ali para depois estar indo para o Facebook, para o Instagram. Facebook, se alguém ainda usa essa porra, porque eu acredito que não. Quase ninguém mais usa isso. E aí apareceu uns perfis lá, aí eu fui e vi Felipe Neto. Aí falei, beleza, voltou no Twitter, vamos ver esse Felipe Neto. E, cara, o tanto, a primeira coisa que tinha lá era o vídeo dele que ele gravou falando sobre se você se omite... Não, primeiro ele mandando uma mensagem para youtubers e influenciadores, tipo, essa galera aí que são os salvadores da pátria. O YouTube é uma ferramenta muito boa para estar passando informação e etc., mas, tipo, a galera que o Felipe Neto estava se referindo é um bando de youtubers, tipo, retardado, que só ficam falando bosta e não acrescentam em nada realmente produtivo, culturamente. Beleza, ele estava falando que, tipo, ah, youtubers influenciadores que se calam, que se omitem, são fascistas. Aí eu já olhei assim e já falei, puta que pariu, mano, esse cara ele consegue se superar a cada dia. Não, ele parece que ele se esforça para cada vez mais ficar mais retardado, porque não é possível. E essa galera que ele está se referindo, tipo, esses youtubers e etc., do meio, assim, de convívio dele, cara, primeiro que se você está no meio de convívio do Felipe Neto, você é um imbecil, tu é retardado. Então, tipo, a maioria desses youtubers que ele está falando é uma galera que poderia estar usando a ferramenta do YouTube como um meio de informação para poder, enfim, tentar fazer a diferença pelo Brasil, mas não, eles estão o quê? Eles fazem só coisa retardada, coisa, eu vou encher a minha banheira de Nutella, olha meu carro em Orlando, tipo, é só besteira, só asneira que realmente não vai estar, não vai estar, tipo, ajudando a sociedade brasileira a se desenvolver e, enfim, buscar o conhecimento. E aí ele fala que essa galera que se omite é fascista. Então, tipo, até youtubers influenciadores estão virando fascistas de acordo com o Felipe Neto. Estou olhando lá o Twitter e eu vi que o perfil do PT, o perfil oficial do PT, publicou esse vídeo do Felipe Neto, ou seja, o Felipe Neto, ele está se alinhando oficialmente com a galera retardada da esquerda, tipo, ele já era retardado, agora ele está virando um retardado politicamente também, tipo, pau mandado do Lula, tipo, mais um trouxa desses. E eu acho ridículo, não é nem engraçado, é triste, porque essa galera que acredita que a esquerda é a solução dos problemas, cara, não é a solução dos problemas, é só uma ilusão, eles pagam de santinho. Impressionante, eu fui lá no perfil do Lula, aí estava dizendo, ah, não sei o quê, porque eu lutei pelos trabalhadores, ah, eu fui lá em Brasília e só tinha dois metalúrgicos e não sei o quê, e eu tinha que fazer a diferença. Cara, essa galera, ela não busca fazer a diferença, ela não busca estar ajudando os pobres, apenas uma desculpa mascarada de tentar se parecer de bonzinho, mas eles só se preocupam com o próprio umbigo deles e de estar espalhando ideologia, uma ideologia escrota, tá ligado? Você tem que estar espalhando, tipo, o bem, o amor e o respeito, a solidariedade, não ficar fazendo politicagem, e politicagem é uma coisa horrenda, não importa de qual lado seja, seja de esquerda ou de direita, pacífica, tipo, os dois são absolutamente estúpidos, mas o da esquerda ainda mais imbecil, porque é uma coisa muito sem noção, tá ligado? Eles usam, eles pregam que não são violentos e que querem fazer as coisas de maneira pacífica, mas eles usam da violência, então eles pregam o discurso do ódio, e isso é totalmente escroto, então não tem que cair indo nessa onda de que eles são os santinhos, mas porque eles não são, eles são a pior escória possível que tem essa galera com ideologia e querendo impor ideologia nos outros, as pessoas têm que se respeitar e cada um tem que acreditar e seguir naquilo que quiser seguir, não tem que ser imposto isso a você, então é, tipo, extremamente ridículo, eu já volto pro Twitter vendo esse tipo de coisa, e aí tem o Haddad também parabenizando o Felipe Neto, ah, Felipe Neto, isso aí, vamos combater as pessoas e o governo fascista e não sei o que, aí eu tipo, mano, o fascismo da esquerda tá aí na Venezuela, aquilo lá é uma ditadura, aquilo lá é, tipo, as pessoas sofrendo, as pessoas passando fome, comendo do lixo, tipo, não tem nem papel higiênico pra limpar a bunda, cara, tipo, porra, isso daí a galera, aí vai lá a galera do PT, a Grace Hoffman, vai lá pra posse do Maduro e parabeniza, isso aí, tá certo, aí a galera quer reclamar das pessoas que são pobres no Brasil, falando que que eles estão ajudando e que eles buscam o melhor dos pobres no Brasil, porra nenhuma, cara, porra nenhuma. E um fato bem curioso é que em 2017 eu tava morando em Florianópolis e eu tava no shopping, lá no Beramar Shopping, eu tava descendo a escada rolante e esse Felipe Neto, ele tava bem na minha frente com a namorada dele, que sei lá quem que é, mas era uma guria bem bonita, e daí tava ali com aquele cabelo rosa dele todo escroto, tipo, mano, você olha pra isso e fala, caralho, o cara é retardado, aí beleza. Aí a gente tava descendo a escada rolante e bem ali no centro do shopping, onde eles geralmente realizam eventos, ia ter o evento de uma outra youtuber adolescente, que eu também não faço a menor ideia quem que é o nome dela, mas não era conhecida, tipo, era conhecida entre as crianças, mas eu não fazia ideia de quem que era. Mas aí, aí tava cheio de criança aguardando começar esse evento e daí a galera reparou que o Felipe Neto tava descendo e eu tava logo atrás dele, assim, e daí essas crianças começaram a gritar e ficaram, Felipe Neto, Felipe Neto, ah, não sei o quê. E daí ele foi assim, só acenou assim, de longe, aí continuou andando, aí eu fiquei acompanhando meio de longe assim, né, aí as crianças tudo correndo assim, ah, Felipe Neto, Felipe Neto. Ele foi e saiu vazado assim, só acenou e vazou do shopping. Aí, cara, eu parei pra pensar e refletir, mano, olha o tanto de criança, tipo, a galera que acompanha esse cara é só criança, mano, porque ele é um debilóide, ele tem uma mentalidade escrota e infantil e matura e é foda porque, tipo, essas crianças, essa geração que tem que tá fazendo a diferença. A minha geração, as próximas gerações que virão é a geração que tem acesso à informação, à comunicação, aos meios de comunicação, às ferramentas pra poder tá fazendo a diferença. E aí elas ficam acompanhando um cara retardado que nem esse. Então ele fica alimentando elas com merda, ao invés de tá tentando incentivar elas a serem mais patrióticas, tipo, amar o país, amar as pessoas e querer fazer diferença, buscar o desenvolvimento, acabar com a classe política. Aí não, o cara só fica falando um monte de merda ideológica, esquerdista e tentando fazer uma lavagem cerebral nas crianças. Então não deixe os seus filhos assistirem o Felipe Neto. Você que é adolescente, não perca tempo com esse tipo de conteúdo. Assista vários outros canais com material realmente interessante e que vai tá acrescentando alguma coisa relevante à sua vida. Era isso que eu tinha pra dizer pra esse vídeo. Eu precisava desabafar isso. E, cara, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, tá ligado? Mas é foda você se dar conta de umas coisas assim. E realmente a gente tem que buscar tá fazendo a diferença. E eu, aqui, a minha maneira simples, pequena, com poucos inscritos no meu canal, tento tá passando a mensagem pra poder ir fazendo a galera se acordar e se ligar. E a mensagem vai sendo passada. Você planta a semente e daí com o tempo ela vai crescendo. E aí sim a gente vai poder fazer a diferença. E eu quero fazer a diferença pelo país. Eu tô um pouco me fodendo pra esquerda, pra direita, pra política. Eu quero que todo mundo exploda. E eu quero que o Brasil cresça e que as pessoas possam crescer também, enriquecer. Enfim, essa é a mensagem que eu tinha pra hoje.